Falando ainda deste temporal, né gente? Quinta-feira começou aí totalmente diferente. Em vez de ouvir o galo cantar, o que se escutou foram os trovões e também as pedras de gelo caindo no telhado. Ventos de 60 km por hora. E o resultado disso, diversos estragos aqui na nossa cidade. Confira a reportagem. O último dia de agosto começou com uma forte chuva em Três Lagoas. Era por volta das 5 e 15 da manhã quando começou um temporal com ventos que ultrapassaram 60 km por hora, derrubando árvores, placas de sinalização. Nem mesmo o letreiro Eu Amo Três Lagoas suportou as rajadas e caíram na Lagoa Maior. Em algumas regiões, moradores registraram granizo. Foram 12 minutos de tempestade e diversos estragos. Na região central, o telhado de zinco deste prédio se soltou e parou na fiação da rede elétrica. O fornecimento de energia elétrica foi suspenso na região do centro. Ronaldo mora no local e conta o susto que levou quando ouviu o telhado se desprender. Foi 5 da manhã, começou um vento muito forte e choveu. O vento foi tão forte que bateu no telhado e jogou o telhado para cima e arrancou o telhado da casa que eu moro. E jogou em cima da fiação elétrica. O senhor ficou com muito medo, foi assustador? Foi muito assustador, muito medo, porque o barulho foi muito forte. Já tinha visto isso aqui em Três Lagoas, dessa proporção? Não, foi a primeira vez. Na Avenida Antônio Trajano, esta árvore não suportou os fortes ventos e também foi ao solo. Equipes da Companhia de Energia Elétrica tiveram muito trabalho nesta manhã de quinta-feira. Um técnico da companhia, que não quis gravar a entrevista, nos informou que foram mais de 20 chamadas relatando falta de energia elétrica, em consequência de quedas de árvores, placas de sinalização na rede elétrica. O coordenador municipal da Defesa Civil conta que tinha previsão de chuva, mas que não havia o alerta para a tempestade. Olha Israel, nós tivemos uma chuva pontual, que pegou a cidade no sentido norte-sul, shopping até Yamaguchi-Kanquite. Os pluviômetros nessa região marcaram 18 milímetros, mas foi uma chuva bem intensa. Na região aqui do Santa Luzia caiu granizo, São Carlos também nós soubemos que caiu granizo. E os ventos aí em torno de 55 quilômetros por hora. Ainda de acordo com o coordenador municipal da Defesa Civil, mesmo com a rajada de ventos que chegaram a 60 quilômetros por hora, não houve muitos chamados. Até agora nós não tivemos muitos chamados, não. Acho que as pessoas estão avaliando agora. Eu recebi três chamados. A assistência social já está na rua desde as 5 e meia da manhã. O meio ambiente também, para remover os entulhos nas vias públicas. E estamos recebendo as ligações da população. Pode entrar em contato comigo, meu telefone é 991-84-8429. E os telefones da assistência social, as pessoas encontram no site da assistência social. E a previsão do tempo é de mais chuva para Três Lagoas, inclusive de uma frente fria que se desloca ao sul do país e deve chegar no estado neste final de semana. O coordenador municipal da Defesa Civil orienta as pessoas em caso de tempestade. A recomendação da Defesa Civil é a de sempre. Se você vai sair de casa, mesmo que o tempo esteja limpo, deixa a casa fechada, tira os aparelhos eletrônicos da tomada, não estraçoe seu veículo embaixo de árvores, as varandas que estão suspeitas, não pare. Porque agora nós estamos entrando no período dos temporais. E eles podem acontecer a qualquer momento. Se você olhar as imagens de satélite das 5 da manhã, estava limpo. 5 e 15, o tempo mudou, de repente nós tivemos aí esse temporal. O temporal também interrompeu fornecimento de água em 45 bairros de Três Lagoas. De acordo com a Sanessu, responsável pelo abastecimento de água em Três Lagoas, alguns equipamentos foram danificados e a previsão é que a situação seja normalizada ainda nesta quinta-feira.